Oiê! Chegamos ao fim de mais uma semana, então partiu aquele giro nas principais notícias do Serviço Geológico do Brasil. E bora começar? Nas alturas? Que tal no Himalaia? Pois é, o pesquisador Carlos Eduardo Ganadi, do SGB, participou de uma viagem à Índia rumo ao Himalaia pelo projeto Quando Múltiplos Continentes Colidem. Foram 20 dias de trekking a uma altitude de entre 4 mil e 5 mil metros e temperaturas entre 10 e menos 10 graus centígrados. A cadeia de montanhas do Himalaia representa o melhor local para investigar processos tectônicos associados à formação de montanhas. E o SGB também esteve agora, nesse início de julho, em Viena, na Áustria, para participar do 16º Simpósio Internacional de Hidrologia Isotópica, realizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. O evento reúne pesquisadores de todo o mundo e o SGB apresentou dados inéditos de inovação científica e que impactam a gestão dos recursos hídricos. O tema central do simpósio foi recursos hídricos sustentáveis em um mundo em mudança. E já que estamos falando de águas, pesquisadores do SGB também estiveram aqui, bem pertinho, no Acuífero Guarani. Eles foram a convite da Unesco para participar de um intercâmbio de informações em Montevidéu, capital do Uruguai. O Acuífero é a principal reserva de água subterrânea da América do Sul e um dos maiores acuíferos que envolve, além do Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai. Uma parceria entre o Serviço Geológico do Brasil e o governo do Piauí possibilitará avanço em pesquisas que impulsionam o setor mineral. Um protocolo de intenções assinado entre as duas instituições, previações conjuntas e compartilhamento de dados referentes aos recursos, reservas e produção mineral no Estado. Este foi o primeiro instrumento assinado entre o SGB e o governo estadual. O Piauí é considerado estratégico para o Brasil. E já que estamos falando de compartilhamento de dados, para terminar, olha essa. A plataforma P3M foi destaque no primeiro encontro das políticas estaduais de mineração, que aconteceu durante a segunda-feira da indústria da mineração Brasmin, em Goiânia, Goiás. O encontro reuniu parlamentares, gestores públicos e pesquisadores. A P3M é uma plataforma de compartilhamento de dados importante para a elaboração de políticas públicas. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem muitos outros destaques do que rola no mundo das geossciências. Até lá! Bom fim de semana! Tchau!